Santa Catarina não fala assim, como que não fala assim cara, eu tô falando assim, calma querido, eu tô falando que é assim A gente, eu conheci, eu até tinha falado em outro episódio que eu conheci o Diogo no Comedians lá em São Paulo Que eu fui fazer uma canja lá, fui fazer uma participação e aí ele gostou e logo depois eu tive a oportunidade de produzir ele no Costão do Santinho lá no evento E aí a gente trocou ideia e tal, ele já tinha curtido minha comédia, só que o 3 do Sul ele já existia já O Diogo me falou, na verdade eu tava fazendo, eu produzi o Diogo no Floripa Comedy E aí a gente, no outro dia a gente começou a conversar e ele falou assim, ó tô com uma ideia de fazer 3 caras do Sul e tal, dos estados E vai ser no formato de áudio, não sei o que, eu falei, pô que legal e tal E aí ele mandou o áudio de um cara de Itajaí que já fazia, que era o Tucano E eu, pô, curtia pra caralho os áudios assim, aí ele falou, ah vou fazer com esses caras aqui Daí tem um Aragão, meu, o Aragão eu já conheci Falamos, o Aragão vai vir aqui, ele precisa vir aqui Vai vir, vai vir, o Aragão maravilhoso E o Furlin, Gustavo Furlin eu não conhecia Não é Furlan? É Furlin, eu falei Furlan O Diogo sempre falou Furlan, a gente foi pra São Paulo gravar um negócio Sinto muito, é Furlan E ele falou, é, eu falei pra ele, cara vai ficar Furlan O Diogo falou, eu sempre falei Furlan Ele falou, mas é Furlin, Bel Vamos dos meus Furlin É Furlan É, eu pensei, ah, mas enfim, eu vou falar Furlin só Furlin é muito, tipo Mas é, Furlin é Furlin, cara, deixa Furlar Frase de, sei lá Furlin Gustavo Furlin E aí, ele eu não conhecia, pô, mas daí comecei a curtir também Mas já tava montado o grupo Daí eu só falei pro Diogo, pô, a ideia é legal pra caramba, cara, não sei o que E passou um tempo, os vídeos já estavam rodando, os áudios e tal E aí surgiu, o Diogo veio me convidar pra, tipo, pra fazer parte também Não sei o que aconteceu também, não Não, 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 não cabe aqui a dizer e tal Foi um negócio dele Mas ele me convidou pra ficar no lugar do, do Tucano e tal E aí, cara, pô, fiquei muito feliz assim, sabe Mas ele já tinha juntado a galera e aí ele me chamou pra, pra fazer parte E a gente começou, e é um projeto muito legal, que eu já falei É muito massa É muito legal E gera uma discussão entre todos os estados Assim, tem gente que me odeia Tem gente que odeia o Gustavo Furlin Tem gente que odeia o Aragão Porque todos os estados, eles são muito grandes E tem a, tipo, cada região é diferente O pessoal acha, ah, Santa Catarina não fala assim Como que não fala assim, cara? Eu tô falando assim Exato Calma, querido, eu tô falando que é assim Não, mas lá Cara, vocês transformaram o futebol, uma guerra A galera da praça, ela causa e não quer saber E aí causa um engajamento que é maravilhoso Daí eles acham, não, eu tô comentando, odiando ele Ele deve estar sem dormir E a gente tá achando meio lindo também que eles comentaram Que é horrível porque tá gerando engajamento Então, mas cara, daí juntou Pô, e foi uma sacada do Diogo genial Assim, e é pra ter o show, né? A gente tá bolando o show aí pra acontecer É pra acontecer esse ano Que ano passado já não rolou por causa da pandemia e tal Mas com certeza vai acontecer o show dos Três do Sul no palco Daí, e o Fulim nunca fez Daí a gente tá Ajudando ele Nossa, ele tá muito empolgado Porque a gente chegou a fazer uma participação A gente fez stand-up no Comedy Sampa Foi ano passado Que a gente foi gravar um conteúdo lá em São Paulo Com o Diogo E aí ele convidou pra fazer o Comedy Sampa Que é uma nova casa de comédia lá em São Paulo E foi a primeira vez que o Fulim subiu no palco Cara, foi muito Muito da hora Muito, muito, muito legal Puta, que massa Muito legal Tipo, ele não sabe Em São Paulo Em São Paulo Né, uma bolha totalmente diferente Exato, ele tá fora Não era público dos Três do Sul Porque não foi anunciado nada que a gente ia tá lá Era tipo o show do Diogo Portugal Meu, ele devia tá nervosado Muito Nossa Eu me vi ali, tipo O cara cagando muito antes de entrar no palco E aquele nervosinho E cara, foi muito legal E ele teve Nossa, ele teve a adrenalina que todo mundo tem quando vai pro palco, né? Cara, fazer stand-up é de mão Nossa, demais E aí ele curtiu E a gente vai começar a escrever junto Pra fazer esse show, hein? Então é um projeto, cara Que ele tá só no começo, assim Tá só no começo A gente tá se divertindo E tá tendo convidado Né? A gente teve Teve o Jacob Jair Jacob Lá do Sabe? O de São Paulo? Não O Ah, o Guri Guri de Uruguaiana É Jair Jacob É, né? Ah, não vou saber Eu sei por Guri de Uruguaiana É, porque eu só sei isso Mas eu tentei falar o nome certo É Uruguaína Mas alguém falou Uruguaiana O Guri de Uruguaiana Jair Colbe Colbe É Eu falei Jacob Jacob Jair Colbe Não, teve esse aí Que foi uma participação muito legal Aí agora teve o Daí teve o de São Paulo Lá também Que era o Não era o Boça Eu não sei o nome Mas não, o Boça não Não, é que A gente cogitou também falar o Boça Que é outro paulista O Boça é muito engraçado Então, e é outro E é totalmente diferente Tu vê aí que, né É dois personagens O outro ele faz a galera Da Faria Lima Muito bom, cara E aí Daí teve esse E agora a semana Teve o Badin, cara Que é um cara sensacional também O Nossa, depois procura O Badin Ele é muito forte Ele é do interior do Rio Grande do Sul E foi sensacional, assim E a gente tá trazendo esses caras Mas então Olha O que é louco disso Porque vai De todas as plataformas Que tu tá indo Sim Mas beleza A galera vai lá e vê os áudios Não te vê direito Quem é Não Mas o que o É Yuri que falou, né O Yuri disse Cara, eu descobri Por causa disso Descobri o outro cara E como tu tá fazendo o stand-up Ah, beleza Vamos supor que o cara Não gostou do áudio Mas ele gosta do personagem Sei lá Do Furlim Mas tu tá lá no Rio Grande do Sul Fazendo o show E o cara vai te ver pessoalmente Que é outra pessoa Irineu fazendo o show E porra O cara pode amar o show que tu fez O animal disso É a conexão que tu cria E como tu consegue sair da bolha Ou sair da região que tu tá E mostrar que cara Tu consegue, sei lá Fazer rir Divertir as pessoas independente Sei lá Da região do país que tu tá Entende? É, é a conexão assim E o quanto tu mostra o trabalho E outra pessoa também, né É tipo o collab dos youtubers Antigamente, sabe Que um ia no canal do outro A gente tá meio que mostrando O conteúdo um do outro A gente junto ali E criou esse grupo E a galera curte Eu fico curioso no show Porque o cara que ele fala Que me odeia Mas ama o gaúcho Ele vai no show do gaúcho Que eu tô lá Isso aí é uma coisa que eu tenho Mas então O cara vai falar Sai daí Eu espero que não Fala Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então curte, compartilha Se inscreve no nosso canal Nas nossas redes sociais Que isso ajuda bastante a gente A manter esse conteúdo E poder atingir mais pessoas Beleza? Valeu!